Lucas partiu para o treino, um joguinho na casa de Babau e termina a noite com os irmãos, com pizza. Eita menina, quem deu trabalho nessa selva foi ele, viu? Deu tanto do trabalho nessa selva, viu Raíssa, meu primo? Foi embora cedo, viu? Foi embora cedo mesmo, 7 da manhã. E aí, como é que tem mensagem? Rapaz, já que é a ressaca da selva. Fabinho, você gostou da festa? Gostei. E em breve temos, eu vou dar logo um spoiler, em breve temos um primo fit dance nos irmãos fit dance dançando, viu? Eu sou esse, primo. Você. Sou eu, hein? E os quatro sem camisa, viu? Adorei. Aguarde. Fabinho pegou. Ei, eu não sou mal para guardar o segredo, esse macho beijou umas quatro na selva, viu? Eu que? Beijou umas quatro. Duas é ex-BBB. Foi, foi. Vem aqui na casa de Babau e de Emily. E o Babau tá guardando o tesouro sozinho. Esse negócio, o jogo que eu coloquei aqui, que tá todo mundo aí, faturando. Só coloquei aqui uma vez pra vocês. Babau vai me ensinar isso ao vivo. E aí, meu filho? Eu quero que você ensine. Viu? Graças a Deus. Bora, meu filho. Bora ensinar esse negócio pra nós ao vivo aqui. E por aí vai. Não, mas é, Luca. Porque você imagina ter que nem um seguidor aqui meu aí. Ele me marcou, isso aqui é real. Eles me marcam. Olha aqui, é com 2,50. Eu vou colocar aqui alguns relatos dos seguidores. E assim, aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Vocês vão lá, peraí. Mas é um jogo que você tem que ter inteligência emocional, como tudo na vida. Inteligência emocional no casamento, no trabalho. Isso mesmo. Bateu a meta, pai. Nos estudos e tudo. Bateu a sua meta, então pare. Babau, tem gente que tipo assim, ele joga 100, ganha 3 mil. Pergunta a ele se isso aqui é verdade ou não. Pra vocês verem que a gente não tá com conversa fiada. Pega aí. Essa aqui é a Fernanda, ó. Ela falou o seguinte, ó. Ela vem de agradecer no meu direto, ó. Porque aqui, Lucas, ó. E vocês podem vir perguntar a ela, ó. Isso, já comecei ganhando aqui, ó. Já comecei ganhando dinheiro. Só gratidão. Pra pagar algumas contas, ó. Um real já virou 90 reais. Virou 90. Menino. Vamos achar pra eles. Ó, e outra, sexta ou diferente. Tomando uma cervejinha e o dinheirinho caindo na conta. Não sei, já tá sentadinha, refrescandamente. E o dinheiro não para de entrar na conta. E pode jogar a qualquer hora. Pode sim. É, 24 horas. Babá Guimarães, aqui, ó. 2,50 virou 90. E aqui eu gosto de mostrar, né? Caramba, vai pra vocês. Eu gosto de mostrar, porque eu sei que isso é real. E eles sabem que eu também fico jogando. E fico mostrando com eles. E mostre pra eles o valor que eu já ganhei. Vou mostrar aqui pra eles. Por isso, né, meu lindo? Por causa de andar na piscina, glória a Deus. Graças a Deus. Agora, ó. A gente tá aqui nem pra conversa fiada, não. É também pra ajudar eles a mudarem de vida. A comprar o carro próprio. Isso mesmo. A pagar a conta de água. A conta de energia. Esse valor aqui, Lucas, não foi hoje, né? Eu já tenho ganhado. Tenho mostrado até pra eles. Foi o valor mais alto que eu ganhei. Nesse dia, eu coloquei de 300. Chegou a mensagem no grupo. Aí eu gosto de mostrar, né? Aqui. Foi tudo ao vivo aqui pra eles. Olha aqui, ó. Isso aqui eu já ganho ao vivo. É o meu também, viu? Ô, Babau. Vamos embora. Eu só tô deixando aqui pra eles. Inclusive, o Igor, nosso parceiro. Desde o meu aniversário. Que você que colocou pra mim. Com certeza. Quando eu tive a conversa com ele, pessoalmente, eu vi que isso era real. Eu vi que dava certo. Então, por isso que eu disse não. Você vem falando comigo ao vivo lá, hein? Tá, ao vivo. Olha, se liga aqui, hein? Abochei 300. Ganhei 5.025. Foi o valor mais alto que eu ganhei. Menino, assim tá ótimo. Assim tá ótimo, hein? Eu paguei o jantar, paguei todo mundo. Paguei tudo. Inclusive, era pra mim fazer isso aí. Você tá fazendo há quanto tempo? Eu tenho fazendo tem um mês. Um mês. Eu comecei a fazer agora. Isso, completamente. Sem muita conversinha, vou jogar ao vivo. Vamos jogar ao vivo. Vamos jogar ao vivo. Que não é conversa fiada. Em 24 horas. Você pode jogar a hora que você quiser. E vai fatura. Bora. Ao vivo aqui, ó. Tempo real. Vamos mostrar aqui o meu valor. 261. 9 horas. A gente mostra o resultado de quanto eu vou ficar. Vou começar a trabalhar aqui pra eles. Entenderem. Ele vai começar a jogar. Deixa comigo. Lembrando que o Babau sabe exatamente o que tá fazendo. Vocês adquirindo esse curso, você vai aprender exatamente como aplicar no jogo. Então, você não tem como sair perdendo. 8h27. A gente mostrou o valor pra eles. Com meia hora, a gente vai mostrar o quanto eu vou ficar. Deixa eu mostrar aqui. 8h27. Já comecei a jogar. Quanto é o seu saldo? Agora 181, porque eu já postei aqui. Pronto. Já comecei. Então, eu vou mostrar pra eles que horas. 8h28, né? 9 horas a gente mostra o resultado. 9 horas eu vou mostrar a conta e já tá ali aquele saldo. 10. 10 reais. Eu puxei agora no zero. Eu amo quando dá zero. 360 com 10. Menino. Pera aí, meu filho. Pera aí. Vamos mostrar 9 horas o resultado. Fio do amante, tá só faturando ali, ó. Ele disse que me dei meia hora. 20. Deu zero de novo. Deixa eu mostrar aqui pra eles. 9 horas. Deu zero de novo. Mas pra ele. 720. Menino. Com 20 reais. Com 20 reais. Menino, o que foi? 1116. E meia hora. Em meia hora, não foi? Me dê. Traga nós. Me dê que é meu que eu vou gastar. Eu vou gastar. Eu vou gastar. Você que paga o jantar hoje, viu, safado? Vou me arrumar hoje. Vou me arrumar porque o babá vai pagar o jantar hoje, gente. Vou deixar aqui o link pra vocês mais uma vez. Eu não tô falando nisso à toa. Você sabe que eu não tô aqui com conversa fiada, tá? Confie em mim. Se esse negócio não for bom. Confie no meu taco. Quer dizer, no meu taco não. Na minha palavra. Se esse negócio não for bom, vocês podem me esculhambar aqui. E todos esses seguidores que eu postei aqui, o relato deles, o depoimento deles, podem ir lá perguntar. Eu dou o livre-arbítrio pra vocês perguntarem pra saber se é verdade. Ah, homem, é bem melhor vir pra cá do que ir pro treino. Quando quiser me chamar, me chama mais e se quiser, meu irmão. Olha, ganhei um iPhone, ganhei 100 reais, ganhei uma roupa. Quero mais o quê? Quer ir pro treino, quer vir de novo? Vim de novo. Quando quiser me chamar, meu irmão. Vim de novo.